Bom dia galera, bom dia a todos aí do canal, mais um videozinho aqui hoje domingão, nubulado, 25 de junho em São João, tá aqui na chagra, tô recolhendo aqui esse chuchu, essas abóboras, pra mim dar os meus suínos ali tá aqui pra os meninos tatuando aqui pegando chuchu no chão cadê ele, já pegou, já recolheu? aí ó bora levar aqueles lá, aquela caixa depois nós pegamos mais bora Biel, Felipe aí galera, aqui esse chuchu já tá no final leva as caixas lá pra mim, pra eu mostrar pra fazer um outro negócio ali é, pode ser, ó já tá todo, já tá velho esse estaleiro maltratado, já tá acabado também, mas eu vou cortar ele eu iria plantar outro aqui, mas já mudei de ideia vou tirar esse estaleiro daqui pra que nessa hora eu vou fazer um galpão de manipulação de produto e aqui ó, esse aqui já tem broto vou fazer um galpão aqui e vou tirar esse estaleiro mas vou mostrar pra vocês aqui como é que esse porco gosta de chuchu ajuda ele aí ajuda ele aí Felipe traz aí adora porco, adora chuchu aqui tem abóbora também tem muita comida aí muita comida esse porco passa 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 fome não chiqueira aqui eu vou dar uma vou fazer aqui um outro aqui aqui ó aqui ó, os baldes de lavagem galera pega em restaurante olha só ó como é que eles ó e essa aqui é java é javali com javapor pariu uma pariu sete outra pariu nove morreu três então galera aqui farei outro vídeo aqui né nessa parte aqui de baixo essa parte de baixo aqui eu vou fazer um uma matriz um chiqueira para cinco matrizes e um reprodutor bem nessa área aqui vou tirar esse chiqueira daqui tá acabado também vou tirar ele e vou jogar ele para cá e aqui eu vou fazer uma grande aqui um galpão para galinha galinha poedeira lá naquela casinha é tá alojado ali meus as minhas pintainhas e ali vai ser casa de ração guardaço ferramentas essas coisas joga para eles aí Bel Felipe daí traz mais para cá para achar no chão mesmo para achar ó aqui tem abóbora abóbora vou jogar aqui para eles ó jogar chuchu também chuchu que eles gostam bastante também ficar de cá ficar de cá fica melhor ó ó ó come tudo ó aí é a mistura de java porco amanhã java porco pai é pietrão aí saiu aquilo ali ó graúdo e o outro tá misturado aí eu vou fechar eles para mim fazer carne de lato um dia começa a castrar eles para eles engordar viu galera ó aqui essa caixa eu vou deixar aqui depois eu vou recolhendo mais lá para a gente estar passando para eles beleza é isso aí galera tamo junto até o próximo vídeo